Beleza? E aí quero trazer uma reflexão. Biologicamente, nós evoluímos ali desde o Neandertal, do ser humano bicho, até o empreendedor, e é natural pra gente, quanto homo sapiens, modelar comportamentos pra sobreviver. Se eu percebo ali que tem uma maneira de atritar a pedra e ter fogo, ou de escalar uma árvore de uma maneira melhor pra ter mais alimentos, consequentemente eu vou copiar, vou modelar aquilo pra ter mais sucesso, pra ter maiores chances de sobrevivência. Isso é natural do ser humano. Quando a gente fala do empreendedor, esse ser avançado que constrói empresas, estratégias e contrata gente, e paga imposto, super foda, e claro, tem todo o seu mérito, mas em um aspecto específico, nossos empreendedores ainda pecamos muito, principalmente aqui no Brasil, que é na hora de modelar comportamentos. O empreendedor brasileiro, normalmente ele bate muito cabeça, ele acaba sendo muito fechado ali só no seu mundo, na forma de fazer, e por vários motivos, até mesmo por crenças limitantes e tal, não olha o que mais está funcionando na hora de abrir um restaurante, na hora de criar uma loja online, na hora de criar qualquer tipo de negócio. Ele vai ali na intuição, no senso comum, ele olha ali um Instagram de umas empresas que fazem algo semelhante, entra no site, dá lá uma olhada, conversa com uma galera, vê uns vídeos no YouTube, e é isso, tamo junto. Quem ainda faz isso do digital? Quem é mais do físico, vai nas lojas, olha tal, e vamos fazer e começa. Aí que tá, funciona? Até dá certo. Mas, quando você investe muito tempo em tentativa e erro, você consequentemente pode acabar perdendo muito tempo e energia. E esse é um fator importante, tempo. Assim como eu, acredito que você não tem mais de 24 horas por dia. Então, existe um caminho de testar vários produtos, estratégia, validar 20 funis e produtos, etc. Até descobrir o que funciona, beleza? Dá certo. Ou eu posso utilizar de técnicas, ferramentas, pra já partir lá na frente, daqueles 5% que mais fazem sucesso, aquelas melhores estratégias do seu nicho, seja no Brasil ou fora, pra, a partir disso, modelar e criar campanhas mais eficientes, que vendam mais. Quero trazer uma outra reflexão, Fórmula 1. Fórmula 1 é uma indústria que a espionagem, ela já é comum. Se um carro começa a performar muito mais do que o outro, brevemente, outras empresas da área vão correr atrás de qual inovação tecnológica, quem foi a pessoa, o que foi responsável por aquela performance maior. Claro, tirando o fator do piloto. E olha só, eles fazem isso por milésimos de segundos. O que você não faria pra dobrar, triplicar o seu faturamento? E aqui vai um outro exemplo. Imagina a seguinte situação, jogador 1 e jogador 2. Jogadores de futebol. Jogador 1. Esse cara, ele comparece aos treinos, tá ali na série C, série B, jogando, tem potencial. Ele assiste alguns jogos, vai no estádio, vê alguns vídeos no YouTube, faz ali aquele feijão com arroz, e vai continuando a vida dele, praticando assim como a maior parte dos outros jogadores. Agora eu tenho o jogador número 2. Esse jogador faz a mesma coisa que o jogador número 1, porém, com um pouco mais de técnica e direcionamento. Em que sentido? Esse cara, ele, por exemplo, usa a tecnologia do VAR pra acompanhar uma jogada em câmera lenta, entender qual movimentação ali o atacante fez, o outro membro do time, pra onde ele tava olhando na hora que ele decidiu construir aquela jogada. Ele vai pra treinos abertos de outros times. Ele vê outros tipos de vídeo no YouTube explicando a técnica. Ele treina bastante. Ele usa ferramentas e metodologias pra entender o que os melhores jogadores de futebol fazem pra ter uma melhor performance e pra jogar em times melhores, ganhar campeonatos e se performar bem. E a partir disso ele implementa no dia a dia dele. Aí, eu te pergunto. Quem você acredita que tem mais chances de ter sucesso? Jogador número 1, que usa ali, faz a média, é medíocre, no sentido de não fazer mais do que a média. Ou o jogador número 2, que utiliza técnicas, ferramentas, entende o que os melhores estão fazendo pra jogar e performar mais? Quem? Claramente, jogador número 2. E aí que tá, pra você que respondeu o jogador número 2, até arrepio porque o empreendedor brasileiro mediano, ele tá no estereótipo do jogador número 1.